Música Foi, foi do Cáceres de Zã-me a fundo Louvou o reino grande de Oxalá Música Ei, grandeza do barco foi pra Umbanda Mas foi Zã-me quem mandou chamar Vem, olha a lua branca de Umbanda Vem, ganha Zumbi no seu lugar Vem, cadê Zumbi, meu obundilé? Cadê Zumbi, meu botão? Cadê Zumbi, o rosto de lé? Vem, cadê Zumbi, meu botão? Vem, cadê Zumbi, meu botão? Cadê Zumbi, o rosto de lé? Meu sim, agora é que eu amo E ele está cortando!